Nesta sexta... Vem o Silvestre. Ah, da peruca se escafedeu desde cedo. Já vi que tem algum problema com o Silvestre. Tá todo mundo preocupado. Vocês estão com uma cara? O Silvestre sumiu, primo. Mas Dulce Maria quer resolver esse problema. Eu sou especialista em Cris. Não sei não. Nesta sexta, uma e meia da tarde... Eu tenho um plano incrível. Carinha de anjo. Carinha de anjo.